Paixão Antiga Paixão Antiga O coração parece que vai saltar Pelo meu corpo saudade em todo lugar E eu sem disfarçar de como com meu olhar Foi bom demais, não tinha que acabar Meu bem, quando eu te vi Tudo voltou e eu compreendi Eu te amo, quero, adoro sempre mais Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar E vendo você, o coração Parece que vai saltar Pelo meu corpo, saudade em todo lugar E eu, sem disfarçar, te tomo com meu olhar Foi bom demais, não tinha que acabar Meu bem, quando eu te vi Tudo voltou e eu compreendi Eu te amo, quero, adoro sempre mais Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar Obrigado.